Olá, meus amigos internautas! Tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus! Olá, meus amigos! Tudo bem? Nós queremos agradecer, primeiramente, a Deus por ter dado a sua oportunidade por nós estarmos aqui. Queremos agradecer o nosso anjo, o nosso netor, queremos agradecer vocês que são inscritos no nosso canal, vocês que são nossas joias preciosas, que Deus abençoe cada um de vocês. Queremos convidar você que ainda não faz parte da nossa família, vem, junte-se a nós. Nós fiquemos muito felizes aqui com a presença de vocês. Quem puder ir lá no meu Instagram, está dando uma força. Eu também fico muito alegre, né, vovô tuníaco? É, isso aí. Com a presença de vocês lá. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês e nós viemos aqui fazer uma investigação sobrenatural. Nós viemos aqui fazer essa investigação. Nós já passamos aqui na casa do proprietário, né, do sítio que convidou a gente para vir aqui. E nós vamos descer lá embaixo, que tem um corguinho, né, vamos ver se a gente chega até lá um pouquinho mais perto, aonde foi deixado o corpo do irmão do rapaz que mora aqui. O irmão dele trouxe uns amigos para cá. Depois saíram para a rua, foram para uma festa e ninguém sabe o que foi que aconteceu. No outro dia encontraram o corpo dele aí com várias perfurações. E o seu Cláudio, que é o proprietário aqui, falou para a gente. E aqui parece que é uma estrada que desce, né, Jax? Aqui parece que é uma estrada que desce, que é para a gente ter um pouco de cuidado. Ele disse que é lá perto daquela montanha. Eu vou mandar um pouco. Ele falou para a gente ter um pouco de cuidado. Isso aqui é meio perigoso. Ele estava falando para a gente que aqui tem onça, né, que passa aqui. E aqui tem muito bicho do mar. Olha o cabelo. A estrada é aqui, né? É, aqui que é uma estrada, viu? Obrigada, sim. É o que ele falou. Aqui tem um tipo de matinho que dá tipo um murundum, assim. Quando a gente pisa ele bambeia, não dá segurança. E o cabelo já está dando final. Vou descer mais um pouquinho aqui para baixo. Vamos lá. Como o cabelo já está dando final, não vai precisar a gente entrar na beira. Olha o cabelo. E aqui tem um monte. Então, se vai lá. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, aqui tem outra estrada. Tem uma estrada que vai para lá e outra que vai para cá. E o corpo do irmão dele foi encontrado aqui. O irmão dele pede ajuda, pede socorro. Ele sonha com ele. Olha, o córguer está lá dentro da mata. Está lá dentro, não vou entrar não. Vou ficar bem aqui. Olha, o K2 está dando sinal aí já. Já escureceu. Queria ter chegado aqui de dia, né? Mas não deu tempo de terminar de dia, então não vou entrar ali. Está muito fechado aí. Tem muita tiririca, pode ter alguma cobra, né? Vamos fazer aqui mesmo. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós. Venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação. Está aqui com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço o espírito que tocou no K2 para que se manifeste. Sim? Poderia falar seu nome para nós? Francisco? Francisco? É? É? Foi o senhor que tocou no K2? Foi sim. O que é que aconteceu? O rio chegando? Aham. É? Você vinha me acompanhando desde a casa? Sim. Sim? E por que você estava me acompanhando? Para mim te ajudar? Sim. 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 O senhor desencarnou aqui? Eles te trouxeram? Sim. Te trouxeram aqui? Sim. Quem foi que te trouxe? Não pode falar? Não pode falar? mas o senhor não pode falar e veio veio para a sua casa foi isso eles te acompanharam sim mas eles quem não pode falar está pedindo desculpa por que Francisco por não poder falar quem lhe trouxe aqui eram pessoas próximas não sei não sei, não quer falar mas poderia falar para nós por que então tiraram sua vida? dinheiro foi por dinheiro que tiraram sua vida? e esse dinheiro estava onde? estava em casa? o senhor trabalhava do que? tem como falar para nós? professor professor de zona rural é isso? e esse dinheiro que o senhor guardava em casa era dinheiro do que? o senhor dinheiros de vendas? e era uma quantia grande? era? era? quantia raslável? e esses contatos com essas pessoas? não eram pessoas de relacionamentos? sim qual tipo de relacionamento? tem como falar para mim? sim relacionamento amoroso? é isso? eu entendi tem um animal passando ali olha o animal passando ali olha o animal passando lá naquela rovala ali tem ela quem está passando aí? escuta escuta tem um miado aí negócio que miou aí para mim ter cuidado? esse bicho está estranho será que não é melhor nós sair daqui? tomar cuidado aqui? tem um buracão ali tem um buracão aqui eu acho que deve ser o barangu do corvo um buracão ali quer que não é para mim olhar? não é para mim olhar? O que é isso aqui? Passou um mudo lá dentro daquela vala lá, tem uma vala aí. Um espírito. Um obsessor, coisa mais feia. É? E quem é esse obsessor? Ele fica aqui junto? É, mentor? É pra mim encaminhar ele e ir embora? O mentor disse que é pra nós encaminhar ele e ir embora aqui. Aqui é muito perigoso. Tanto tem? Para aí já que ela falou, para aí, até quando eu risco ir. O que é que é pra mim parar? Ah, sim, o mentor segurou. Tá tudo em paz, mentor? Podemos finalizar? Sim. 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 O senhor aceita ser encaminhado, seu Francisco? Nós viemos aqui para ajudar o senhor. Você gostaria de ser encaminhado para a luz? Nós viemos para ajudar. Sim. O senhor gostaria? Sim. O senhor tem algum recado? O que é que o mentor falou? Francisco? É pra nós ter cuidado? Sim. Sim. Tem muita gente querendo... Estão fazendo o quê? Tem muita gente fazendo mal para nós? Sim. O que é que é pra mim fazer? Pra mim me cuidar? Isso. Não, nós vamos ter cuidado. A gente vai fazer encaminhamento, vai sair daqui. O senhor aceita ser encaminhado, seu Francisco? Sim. O senhor vai para a luz, o mentor vai guiar o senhor. Aí o senhor fica, não vem mais de volta. Tá bom, seu Francisco? Então vamos encaminhar ele, que está perigoso nós aqui. Vamos orar, vamos encaminhar nossos irmãos, né? Nosso irmãozinho, para que ele encontre a paz, para que ele encontre a luz. Chegou a hora dele, né? Foi resgatado. E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Vocês são nossas joias preciosas. Graças a vocês, né? Primeiro lugar a Deus. E graças a vocês que nós estamos aqui. Oramos. Quanta luz, neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, minha alma cresce. Não, não. Tchau. Comenta. Eita?